Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai ser sensacional Nós vamos falar um pouco sobre ser livre, sobre liberdade Liberdade é fazer o que eu quero, a palavra de Deus fala Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará De que e pra que? Eu sou livre, o que eu posso e não posso fazer? Eu posso abusar da minha liberdade? E o que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos debater um pouco sobre o que é ser livre Conceito de liberdade, como está caindo de arbítrio também Que entra um pouquinho nesse trilho do nosso debate do Antenados de hoje Para falar um pouco sobre isso Recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission Em Campo Grande, no Rio de Janeiro Que também é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião Pastor João Neres, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado André Esperamos primeiramente aprender bastante com o pastor Rubens e os demais irmãos E contribuir com aquilo que for possível para esse tema Obrigado com o seu presidente Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista do Recreio Dirige o Ministério Casa Capo em Vargem Grande Pastor João Brito, bem-vindo ao pastor Antenados Prazer é meu estar aqui de novo Saudação a todos os irmãos e ouvintes Obrigado pela sua presença Também recebo o pastor da Igreja Assembleia de Deus Marachal Hermes Professor e escritor, pastor Rubens Teixeira André, é um prazer estar aqui com você Com nossos companheiros e a nossa querida companheira aqui de debate Os telespectadores, uma honra Obrigado também recebo o pastor da Igreja Evangelica Ministério Internacional do Avivamento Também por visitar o meu amigo Everson Rodrigues Queridão, bem-vindo André, é sempre um prazer estar aqui E quero agradecer a todos os pastores presentes Os telespectadores, eu tenho certeza que Como sempre, Antenados é benção pra todos Também presidente do Antenados Ele é o que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa-Brasil Ele é teólogo, conferencista internacional Pastor Amadeu Vieira Pastor, bem-vindo ao Antenados É muito bom recebê-lo aqui Exatamente, eu estou tremendamente alegre Por estar aqui no vosso meio nessa tarde Mais dessa vez E esse debate vai ser muito esclarecedor Enriquecedor pra todos aqueles que estão Antenados na geral Obrigado pela sua presença Também recebo ela Que é pastora da Missão Internacional Em Zurich, na Suíça Eu não sei se eu vou falar o nome dela Sobre o nome certo Mas é Elisandra Feis Eu acho que mais ou menos Isso tem um negócio meio alemão Bem-vinda, querida Antenados na geral Obrigada, André Por essa oportunidade Shalom a todos E eu creio que será muito importante Para todos nós Olha, eu falei aqui no início Um pouco sobre E seria até bom a gente iniciar Falando e tentando delimitar Conceitos de liberdade Quando a gente fala muito de liberdade Ou de busca disso Liberdade não é Eu sou livre pra fazer o que eu quero Não é bem assim A sua liberdade está condicionada Até onde vai a liberdade do próximo Do outro Então o conceito de liberdade Pelo menos em sociedade É um conceito mais Para ter De harmonia De harmonioso De não ter caos De cada um fazer o que quiser E virar anarquia Cada um vai pro lado O que que a Bíblia também fala muito Sobre liberdade Sobre ser livre Conhecereis a verdade A verdade vos libertará E o filho de faleis livre Está falando de que tipo de liberdade? Quando o nosso irmão Fred da produção Ligou e comentou sobre esse tema Vários textos me vieram à mente O apóstolo Paulo Ele diz que nós Uma vez libertados Ou libertos do pecado Fomos feitos servos da justiça Então eu estava em um reino E passei pra outro E Paulo diz assim Exatamente assim Que ele nos transportou Do reino das trevas Para o reino do filho Do seu amor Bem, significa que eu estava Num reino Onde eu era um escravo Um oprimido E eu agora estou Num reino da luz Onde eu sou livre Mas essa liberdade Tem regras Do reino da luz Assim como no reino das trevas Tinha regras O reino da luz tem Mas eu achei um versículo André e pastores Que eu fiquei fascinado Esse versículo de Pedro Primeira Pedro Primeira carta de Pedro Capítulo 2 O versículo 16 Na tradução Na linguagem de hoje Fala assim Vivam como pessoas livres Não usem a liberdade Para encobrir o mal Mas vivam como escravos de Deus Então o apóstolo Pedro Está dizendo que muitas pessoas Usam da palavra liberdade Para esconder por trás Uma malícia Como dizem em outra tradução Algo errado Isso é um conceito errado Nós citávamos aqui Antes de começar Sobre o movimento hippie Por exemplo Eles declararam Uma suposta liberdade E se tornaram Em sua grande maioria Escravos das drogas Então às vezes Um falso conceito De liberdade Pode levar A uma prisão Muito maior Me vem em mente Quando o senhor Estava falando Passou Essa questão De sermos libertos Então do reino Das trevas Ou do pecado Para o reino Da justiça E aí Eu vou entrar Um assunto bem profundo Tá bom Telespectador O que eu acho interessante Que é o seguinte Se a gente entende Que a gente está Sobre o domínio Do pecado Portanto Sou escravo Ou não tenho liberdade Um escravo Que não tem liberdade Ele não tem liberdade De escolha Uma pessoa que está no pecado Ela não Logo pensa Que uma pessoa Que está no pecado Ela não tem A liberdade Ou Os meios Para poder escolher O que é certo Ela sempre vai acabar Caindo na escolha Pecaminosa Onde é Se essa é a verdade Ou é a regra Onde é que Onde é que ocorre A mudança Se eu não posso Fazer escolha Da liberdade Porque eu estou Preso no pecado Como é que eu sou Liberto É uma escolha De Jesus por mim É a minha escolha De seguir Onde é que eu quebro Esse ciclo vicioso Que eu não consigo sair Eu acho que o primeiro aspecto A gente tem que considerar É que tipo de liberdade Nós estamos falando É a liberdade Em termos espirituais Me parece que foi essa A colocação do pastor João Mas Você tem uma liberdade Material Que em princípio Todo cidadão Tem Os temas se confundem Perfeito Né A sua colocação A própria bíblia É a liberdade Que é É Eu sou livre Para fazer Toda e qualquer coisa E os hippies Tinham esse conceito Né Eu tenho até hoje De alguma forma A questão Passa Por sermos alcançados Por Jesus Cristo Efetivamente E aí a gente Não tem Pode influenciar Com as nossas atitudes Com os nossos conceitos Estabelecendo até paradigmas Mas a atuação É do Espírito Santo De Deus Na libertação Dessa pessoa É porque se toca Até um pouco Na questão de verbi Da gente entender Quem é que escolhe quem Se eu estou preso no pecado Não tenho direito de escolha Ué Como é que eu saio Então disso E aí você vai entrar Na predestinação E vai entrar Na criminalismo Os calvinistas Vamos lá Tem os seis convidados Rapaz A gente vai chegar longe Se a gente fala De predestinação Meu Deus do céu Deixa eu Deixa eu falar um pouco Sobre esse princípio De liberdade Pra gente pensar Em liberdade E nesse âmbito A gente está falando Da liberdade espiritual Liberdade Que Cristo produz A gente tem que pensar Por que nós fomos escravos Né Porque se a Bíblia Fala de liberdade É porque nós Nós fomos alojados Na escravidão E eu costumo dizer o seguinte O pecado Ele nasceu antes de mim Ok Então eu fui gerado Depois dele E você nasceu em pecado E eu nasci em pecado Ok Eu fui gerado posterior Então Eu não decidi em pecar Eu herdei o pecado Então eu herdei Um jugo de escravidão Somente aquele Que nasceu antes Do pecado E João fala No capítulo primeiro Que ele era antes de tudo Poderia eliminar Aquilo que era posterior a ele Que era o jugo de escravidão Aí Jesus morre na cruz Para nos redimir Agora Redenção não significa Que eu já esteja Desfrutando da liberdade Ou seja Ele aniquilou O poder da escravidão Ele Ele deu veredito De liberdade Agora dentro desse âmbito O homem Ele tem o poder Da decisão A aceitação Do propósito Do plano de Deus Para ele Aí sim Aí vai entrar o texto Que o pastor João falou E ele nos transportou Do império Das trevas Para o reino Do sacrifício Imputação A justificação Não é agora A ação Que eu cometo A partir do momento Que eu decidi ser livre Mas a justificação É a ação Que ele realizou Por mim De mesmo Sendo um pecador Ele diz assim Agora Você é justo Porque o meu sacrifício Te justificou Aí sim A partir daí Eu vou desfrutar Da minha liberdade Vivendo de forma digna É quando o apóstolo Paulo fala Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Tudo me é lícito Mas nem todas as coisas Me edificam Então Uma vez que eu fui liberto Dessa mentalidade Escravizada Que eu não podia optar E logo se eu não podia optar Precisaria alguém Que foi antes disso Por isso que Cristo Teve que morrer Para me libertar Mas Alguém que não pecou Porque Não poderia Pecar Porque senão Ele não poderia aniquilar O poder do pecado Então a partir desse momento Que eu estou livre A minha mentalidade livre E Romanos 12,2 Fala sobre isso Transformar-vos pela renovação Da vossa mente A partir do momento Que eu tenho essa mentalidade livre Aí eu vou ter Um ambiente Para poder pensar Nessa nova vida Nessa nova liberdade Que eu agora vou desfrutar A liberdade de fato Mas aí se você me permite Eu volto a um aspecto Que o André levantou Em que momento Exatamente acontece isso E eu quero ilustrar Quando você tem a conversão De uma pessoa Que foi entregue Às drogas Ou até ao alcoolismo Droga lícita Ou até mesmo Fumante Em que momento Acontece isso Se ele é capaz De voltar A esse estado Pecaminoso O estado anterior Ele foi justificado Por Jesus Cristo Eu não posso duvidar Da salvação dele Mas A liberdade Que ele Passaria a ter Jesus Cristo Está dando para entender Onde eu quero chegar? É É um tema bem profundo Você volta Você volta Ao estado anterior Ao estado de corante E aí? Como é que fica isso? Paulo falou sobre isso Paulo falou sobre isso Exatamente no momento Que ele diz assim A nossa carne Luta contra o espírito Quando a gente Entende carne A gente pensa apenas Na vontade humana Mas quando a Bíblia Fala carne No original Se você fizer Exegese desse texto A carne ali Está falando do homem natural O homem que ainda Não foi regenerado O homem que não foi transformado Então Nós temos a presença Ainda Da característica humana Em nós Porque nós não fomos glorificados Não recebemos uma nova estrutura Mas nós recebemos também O espírito de Cristo A mente de Cristo E é por isso Que há necessidade Do Espírito Santo Por isso que Jesus disse Quando ele vier Ele vai convencer o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Mas na vida daquele Que foi transportado O que que o texto diz? A Bíblia diz o seguinte Ele vai guiar vocês Em toda a verdade Então é um processo De compreensão Uma vez que o homem Ele não É claro Que se ele Ele é livre em Cristo E a gente não pode pensar assim Ele deixou de ser um ser autônomo Não Ele tem autonomia Para a decisão Então a partir desse momento Ele passa a viver agora Uma intervenção Do Espírito Santo nele E por isso que o apóstolo Paulo Fala que Nós devemos nos encher Do Espírito Para jamais satisfazer As vontades Do homem natural As vontades da carne Então ele passa agora A viver esse desafio Me encher Me alimentar Daquilo que vai produzir Vai produzir a minha liberdade Não me alimentar mais Daquilo que continua Mantendo a minha escravidão E o apóstolo Paulo Ele foi bem claro também Quando ele falou Que é para mortificar Pelo Espírito As obras da carne Do ponto de vista prático O que que acontece O pastor Joel João João Pastor João Pastor Joel Está certo? Desculpa Ele lê um trecho Que ele explica tudo A meu ver Porque Veja só Isso do ponto de vista espiritual E do ponto de vista Humano Da lei Porque Ele falou Você A partir do momento Que você vai se libertar Do mal Você vai ser escravo Da lei Escravo da justiça Que o texto diz Quem é a justiça? O próprio Deus O que que acontece? De fato É isso que acontece Ninguém tem liberdade plena Não existe isso Do ponto de vista humano Veja Quando você está andando De carro O sinal fica vermelho Você é obrigado a parar Por um comando Nem de um ser humano É uma luz que acende Aquilo é um poder De polícia Você é obrigado a parar O seu direito de ir e vir Está interrompido Até por conceitos invisíveis A gente é regido Não precisa nem ter luz Exato Exato Por exemplo O camarada Vai passar na faixa Botou o pé na faixa Tem que parar Faz de pedestre Então na verdade E outras questões mais Que são abstratas Então veja A minha liberdade Ela está sujeita A uma regra Que ela é imposta E a liberdade Ela tem limites Ela tem limites Isso do ponto E quando eu Me sujeito à lei Estou falando A lei humana Por enquanto A lei humana O que vai acontecer Eu fico livre De ser punido Quando alguém Confronta a lei humana Ele vai ser punido E pode perder A sua liberdade Do ponto de vista espiritual A mesma coisa Se alguém anda De acordo com os princípios De Deus Ele se mortifica As obras da sua carne E todos Tem essas obras da carne Prontas Para entrar em ação Se der Forar de espaço Ele acaba Entrando numa prisão espiritual Porque ele fica Refém E aprisiona Aprisiona tanto Que a gente vê O efeito Não só na saúde Como na vida Como na família Na sociedade Quando as pessoas Seguem aquilo Que está previsto Lá em Gálatas Capítulo 5 Como obras da carne Por outro lado Aquele que Mortifica as obras da carne E se sujeita Ao efeito Poderoso Do Espírito Santo De Deus Ele É sujeito Ele é escravo Mesmo Disso Mas ele tem Uma liberdade A Polícia Federal Numa operação dessa Botou o nome assim Erga homines Erga homines É um termo em latim Quer dizer Contra todos A lei dos homens Ela é contra Todos os cidadãos Que estão no espaço Territorial Por outro lado A lei de Deus Também é Ela é contra Ela serve De instrumento Para justificar E para condenar Então na verdade Essa liberdade É uma liberdade De você andar Numa regra Que Deus estabeleceu Que ela é frutífera Ao se andar nela A pessoa prospera Naquilo que faz Porque Deus Ele tem responsabilidade Com o que ele fala E com o que ele Estabelece como regra Se você segue O que Deus fala Não é por causa de você É por causa de Deus Não sou eu Que vou defender Deus Deus tem que se defende Ele falou Ele faz acontecer Então na verdade É uma regra Que você fica sujeito a ela E você tem que cumprir Caso você não queira Ser preso É uma liberdade É uma liberdade condicionada Ao propósito Deixa eu ir para o rápido break Porque uma coisa Que eu aprendi aqui Não é simples Esse assunto não Mas uma coisa Que eu achei interessante Nisso tudo É que liberdade É um conceito bom Interessante Só que ele tem que ser Equilibrado Se vier uma demasiada liberdade Que eu gosto de usar Talvez o termo Abuso de liberdade Eu faço o que eu quero Você acaba Perdendo a liberdade Quando você abusa dela Que é interessante Por exemplo O que ele falou aqui Deus Se você está no meu propósito Você vai continuar Tendo a liberdade De fazer a sua escolha E acho que é isso É viver em Cristo Enquanto estiver em mim Tu vai ter liberdade De fazer a escolha Até de não me seguir Olha que loucura Até de me seguir Se tu quiser Tu terá Agora se abusar Dessa liberdade Você entra em caminhos Onde mesmo querendo sair Você não consegue E aí a gente vai entrar em vários De pecado, de droga De não sei o que Tem gente que está doido Para sair do troço Mas não consegue Por quê? Porque ele não tem liberdade Em Deus Se o cara segue Se achando Deus Ele tem liberdade até de Se ele quiser E aí é um conceito Que a gente vai debater também Parar de seguir a Deus Olha que interessante Quando vive a liberdade Mas se abusar Perde a liberdade De fazer a sua escolha Ele pode abrir mão Da liberdade dele Para ser preso Ao pecado Agora se você está em pecado Você não tem liberdade Para se soltar da ele Exatamente O caminho inverso Não tem como Eita Deus Vamos para o rápido intervalo Achamos um negócio Achamos uma luz No fim do turno Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Com meus irmãos Com meus irmãos Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais 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 Legenda por Sônia Ruberti